Fala galera, beleza? Feedlike, BRNara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez apresentando aqui pra vocês o canal do nosso amigo Davi. Ele está com 320 nesse momento que eu estou gravando, já sou inscrito dele com sinal ativado, como vocês podem ver. Ele possui a lista de canais dele em aberta, recomendo pra vocês. Ele faz canal com inscrições abertas, faz aqui algumas lives de divulgação, inclusive eu sou o moderador do canal dele. Ele postou aqui o vídeo mostrando a placa que ele fez, placa do YouTube. Ele joga PUBG, Lite, Block Strike também. Postou aí a notícia do Bolsonaro. Joga também Hitman e Spider. E colocou aí o vídeo dos melhores momentos também. Joga Free Fire. E o último vídeo dele foi o Buggy, como voar no Free Fire. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, passe lá, o link vai estar na descrição. E se vocês gostarem, deixe o seu like lá pra estar fortalecendo. E se vocês puderem, comente com a hashtag VimPeloFeed, sim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele, pessoal. Ele está com 320, vamos tentar chegar aos 350. Pelo menos aí no canal dele. O link vai estar na descrição, lembrando. E se vocês gostarem do conteúdo dele, não esqueçam de ativar o sino. Para receber as notificações, que isso é muito importante. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like pra estar fortalecendo. Se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito. E se puder, ative o sino para não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo, pessoal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.